Isso foi Isadora Ayres. Isadora, ótima noite pra você. Os cabofrienses podem, enfim, esperar boas notícias de você? Boa noite, Capicho. Boa noite pra todo mundo que tá nos assistindo. Sim, são boas notícias, apesar de serem restrições. A gente acredita que são restrições que vêm pro bem, né? Pra diminuir a sua ocupação nos leitos que o Paulo Henrique falou na matéria dele. Vamos aos poucos. O que que tá completamente suspenso? Eu vou falar pra vocês aqui, claro, as partes principais do decreto, que a gente não tem tempo pra falar tudo. Mas o que que tá completamente suspenso em Cabofrio? Boates, casas de festa, espaços de dança em restaurantes e bares, passeios de barcos turísticos, ficar em área pública das 11 da noite às 5 da manhã, colocar barracas na praia, não pode mais. Não importa se é turista, se é morador, se é ambulante, não pode ter guarda-sol na praia. Também tá proibido o aluguel de casas e de apartamentos por temporada e qualquer tipo de evento também tá proibido. Os bares, restaurantes, lanchonetes podem encerrar as atividades até às 10 da noite. Vale lembrar que antes eles estavam encerrando meia-noite, então agora tudo fecha até às 10. Os ônibus de transporte público, que o Paulo Henrique citou na matéria dele, também agora tem uma nova regra, só podem ir pessoas sentadas nos ônibus. Então quando ocupar todos os bancos, não pode mais ninguém entrar no ônibus. Isso é uma estratégia da prefeitura pra que os ônibus não fiquem lotados, que fiquem só as pessoas sentadas e ninguém, ninguém, ninguém pode ir de pé no ônibus. As instituições particulares, elas estão autorizadas a funcionar, mas se tiver algum aluno, algum professor, algum funcionário que seja notificado com exame positivo pra coronavírus, a escola tem que notificar a prefeitura, tem que avisar a prefeitura pra que a prefeitura saiba que naquele lugar tem alguém que deu exame positivo pra coronavírus. Sobre as barreiras sanitárias, o prefeito falou na coletiva que ia ter. Aí saiu o decreto, não tinha nada de barreiras sanitárias. Aí eu fui falar com ele, porque foi logo depois da coletiva, e ele me falou que sim, que as barreiras sanitárias deveriam estar no decreto, e por isso vão ser anexadas até amanhã. Isso tudo ele me explicou. Só que quem vai decidir como essas barreiras vão funcionar vai ser uma comissão que foi definida por ele com cinco secretários. Então até amanhã a gente vai saber esse anexo aí de decreto, a gente vai saber como vão funcionar as barreiras sanitárias em Cabo Frio, mas o prefeito já nos aventou o que vai ter capricha. Obrigado pelas informações, Isadora. Vamos...